E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG mostrando a última coleção de Pokémon, a Sol e Lua 5, já chegamos na 5, hein? Não vai perder na conta aí, chamada coleção Ultra Prisma. Hoje eu vou mostrar para vocês dois produtos que tem aí como opção sua de compra da coleção Ultra Prisma. Eu vou começar mostrando aqui os blisters, tá? Tio Sam, o que é um blister? Eu nunca vi um blister na minha vida. Um blister é um boosterzinho desse daqui, aqui dentro tem um booster, tá? Só que ele vem nessa embalagem diferenciada. Normalmente é isso daqui que você vai encontrar em shoppings, tá? Então por isso que você não vai encontrar às vezes uma booster box de uma seguinte forma para vender por lá, Mas você vai conseguir encontrar os blisters, tá? Lá não vai ter a booster box lacrada, mas pode ser que tenha aqui os blisterzinhos com cada um. Aqui vem um booster, um booster normal, tá? Randômico, loteria, não faz diferença alguma para o booster normal onde você compra em lojas especializadas de card game, tá bom? Esse produto aqui, se você quiser, você consegue comprar ele pelo site da Copag, a loja oficial. Todos os produtos que eu mostrar nesse vídeo vai estar no primeiro link da descrição, tá? A loja oficial da Copag envia para todo o Brasil. Vou mostrar aqui para vocês, coleção só e Lua 5. Dentro desse blisterzinho, eu vou abrir aqui que é um produto bem bonito, ele vem todo com acabamento de verniz e tudo mais. Eu acho bem bonito esse produto aqui. A gente tem aqui um do Duskmane. Aqui dentro não necessariamente vai vir um booster do Duskmane, mas nesse caso, veio. A gente deu sorte. E aqui no Necrozma Daw Wings, aqui no Asas Noturnas, aqui dentro vem um booster já do Giratina. Basicamente é isso. Abri aqui os meus blisterzinhos. Eles são bem bonitos, tá? Tem um acabamento aqui em verniz, como vocês estão vendo aqui, de brilhinho e tudo mais. Bom, mas nada mais, nada menos é do que um booster, tá? E aqui vem totalmente randômico. Vamos ver o que tem nesses boosters. Vou começar pelo booster do Giratina. Vamos conhecer aqui as cartas de Soilua 5, a nova coleção da Copag. Temos aqui um Shinx, um Yama, um Bronzor, um Yamega, um Magmortar, holográfico aí, né? Tá aí brilhando muito. E uma Energia de Fada. O códigozinho vai pra vocês, como sempre, oferecimento da Copag aí a todo mundo que tá assistindo esse vídeo, tá? Vendo o meu review aí. Muito obrigado por escolher aí o canal do Tio Sam pra ver esse tipo de conteúdo. Temos aqui o Vulpix Jalola, um Passimia, um Shinx, um Sheldon, um Shinotic e uma Energia de Água. Temos aqui um códigozinho pra vocês. Bom, se você não conseguiu ver esse código, pausa o vídeo e coloca pra Xilin HD, que aí você vai conseguir. Porque o vídeo é todo gravado e todo renderizado em alta definição. Outro produto que a gente precisa mostrar de Soilua 5 são os Triple Packs. Eu sei que aqui pelo fechamento da câmera tá um pouco difícil de mostrar, mas basicamente é um produto onde vem três boosters da coleção nova e uma carta onde você já pega ela garantida. Normalmente é uma carta promo. Nesse caso aqui são cartas com arte alternadas. Você só vai conseguir elas com essa arte através desse produto aqui, desse Triple Pack, tá? Então tá aqui, expanda sua coleção, uma dimensão desconhecida. Atravesse a Ultra Fenda Espacial para chegar a um novo mundo Pokémon fantástico, onde vistas uma vez familiares tornam-se estranhas e onde novos poderes são revelados. Assista o poder crescente de Necrozma e admire os efeitos surpreendentes em jogo das inéditas cartas. Aí tá com esse simbolozinho aqui, mas isso daqui é Ultra Prisma, tá? Vamos aqui então conhecer os dois Triple Packs. Eu vou cortar aqui na câmera para vocês verem o tamanho desse produto, tá? Ele é meio grandinho, tá? Tipo, a minha cabeça é bem grande. Então, tipo assim, você consegue ver aí que isso daqui tá... É do tamanho normal, cara. É um bom produto, eu acho. É um bom presente. Gente, pelo preço, leva um de cada um, entendeu? Às vezes dá pra alguém aí que você vai conseguir... Vai, vai... Ela vai gostar do presente, com certeza. E aqui é uma loteriazinha. Vamos ver qual dos dois Triple Packs vai sair melhor. Será que vai ser o Triple Pack do Vulpik Jalola? Que é muito bom, pelo menos a carta do Vulpik Jalola com certeza é melhor do que a carta que vem aqui do Porygon Z. Porque ele vem com aquele ataque lá, o Baliza, né? Que coloca uma energia básica nele. Na verdade, o que... Opa, tio Sansa, você tá confundindo com o Eevee? Tava confundindo com o Eevee de Soilua. Na verdade, esse Vulpix aí, ele é de Soilua 2, né? Originalmente. Vamos lá. Temos aqui o Porygon Z holográfico. Aquele lance que eu falei pra vocês de arte alternada é aqui, tá? Tá vendo que tem aqui o simbolozinho do A? Então, ele é uma arte alternada do Porygon número 105, de 147 da coleção. Aí tá aqui, que é a coleção 4, Soilua 4. E tá aqui a arte alternada. Uma rara holográfica garantida dele aí, tá bom? E aqui temos o códigozinho pra você ganhar esse Porygon na sua conta do online. Oferecimento da Tia Copag. Não esquece de deixar o seu like. Vamos lá. Temos aqui os três boosterzinhos desse triple pack. Vamos começar aqui pelo Necrozma, na versão Lunala. Vamos ver se o booster do Porygon, o triple pack do Porygon tá com tudo. Temos Buizel, Eevee, Salandite, Fosse não identificado, Memória Elétrica e um Lick Tank Reverse Olo. E nunca vai faltar aí códigozinho pra vocês, né? Claro. Sempre. Temos aqui o boosterzinho do Giratina. Vamos que vamos. Temos aqui um Sr. Tartuig, Tartaruguinha, um Riolo, um Eevee, um Locker, uma Rosa Raid e uma Energia Psíquica. Temos aqui mais um códigozinho pra vocês. E agora vamos pro último booster aqui do Necrozma na versão Solgalil. Que eram os dois lendários aí, né? Tipo a capa dos jogos de Pokémon Sai Lua. Vamos pro último booster. Temos aqui um Magnamite, um Sanchuru de Alola, Hipopotas, um Monferno, um Volkner, que eu chamo de Pai do Naruto. Ele é muito igual ao Quarto Ocágio, não é, velho? E um Neon Dime, tipo o Eon Dime. Se você assistir Naruto, você tá manjando aí do que eu tô falando, manja as referências. E temos um Skate de Fuga Holográfico. Holográfico, cara, o custo de recuo do Pokémon ao qual essa carta está ligada é 1 a menos. E ele poderá recuar mesmo que esteja adormecido ou paralisado. É uma Pedra Flutuante um pouco diferenciada, né? Te deixa aí recuar nas condições que você normalmente não pode recuar, se estiver dormindo ou paralisado. Porém, ele não deixa o custo de recuo do Pokémon zero. Ele deixa o custo de recuo 1 a menos. Enquanto tiver Pedra Flutuante, essa carta não é nada interessante. Depois que a Pedra Flutuante for rotacionada, talvez ela ganhe um pouquinho aí mais de espaço. Mais um códigozinho aí pra vocês. E agora vamos pro Triple Pack que eu mais queria abrir. Até porque nele veio o I, o Vulpix, o Eevee, o Vulpix, o Eevee. Eu tô bugando, hein? Não tô conseguindo achar aqui direito. Mas é o Vulpixzinho. E eu vou explicar pra vocês por que esta carta é tão boa do Vulpix. Bom, temos aqui o códigozinho pra vocês ganhar. O códigozinho amassou, mas o Vulpix não. Temos aqui o Vulpix de Alola. Códigozinho pra vocês. Boa sorte aí. Quem conseguir pegar, não esquece de deixar nos comentários, tá? Se você pegou algum código desse vídeo, coloca nos comentários. Temos aqui um Vulpix holográfico. Lindíssima carta. E o bom dele é esse ataque aqui. Baliza. Tá vendo que tá meio apagado? Isso aqui significa que o ataque é de graça. Não precisa de nenhuma energia. E aí ele dá o Baliza. Procura por até dois pokémons no seu baralho. Revele-o e coloca na sua mão. Em seguida embaralha o seu baralho. Ou seja, pra um baralho onde tem muitas evoluções, você pega, busca ali aquela evolução. No próximo turno você já tá com as evoluções garantidas na sua mão. Você já começa o seu turno, compra a carta do turno e sai baixando todas elas. Se o seu oponente não mudar as cartas que tem na sua mão, você fez uma jogada muito segura. E claro, não gastou ainda nenhuma energia por isso, entendeu? Então é um pokémon que dá apenas um prêmio. E o Vulpix de Alola, além de ter esse efeito maravilhoso, ele tem duas evoluções que são muito boas. Tanto o Nineteu de Alola aqui não é GX, quanto o Nineteu de Alola GX. Mas aí já precisa estar num deck de água, porque senão eles não conseguem atacar e fazer nada. Esse Vulpix, dessa forma aqui, ele joga no deck de qualquer cor, independente da sua cor. Se for um deck de evolução, essa carta vai ser muito bem-vinda, tá? Também aqui o mesmo esquema, tá? Do Azinho aqui embaixo. Ele é um que vem ali na coleção só em Lua 2. Aí a carta número 21 de 145, só que com arte alternada. Basicamente, é isso que significa aí essa legenda embaixo da carta. Vamos aqui pros nossos três boostersinhos do Triple Pack. Temos aqui o Pachirizo. Pachirizo que é um vídeo que eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo explicando depois sobre esse ataque dele aqui, o Chamego. Porque algumas cartas tiveram a tradução de Nuzzle diferente, não é sempre Chamego. Mas funciona com o ataque do Pachirizo. Assunto pra outro vídeo, busca depois no canal que você vai encontrar. Temos Pachirizo, Croagang, Cherubi, Cristal Ancestral, Gardenia e um Infernape holográfico, que veio aqui como última carta. Ele veio, teoricamente, no lugar da carta holográfica. Eu não entendi muito bem a disposição desse booster, porque no final, geralmente, o Energy é carta reversa e eu tirei uma carta holográfica. Tudo bem, talvez isso não tenha tanto sentido assim. Eu tá preocupando com isso. Mas, pra mim, ali no final, vinha só reversa. Eu fiquei meio indignado dele ter vindo na forma holográfica. Temos aqui Tertweak, um Riolo, um Eevee. Parece que veio alguma coisa nesse booster. Um Floatzer e veio ele. Ele, o mais lindo de todos. Um dos meus pokémons favoritos. Se não for o meu pokémon favorito, onde a gente tem várias miniaturas aqui, tem ele aqui de óculos, mano. Olha o óculos aqui, ó. Você que veio aqui em casa, dormiu aqui em casa, esqueceu o seu óculos, tá aqui o óculos, ó. Venha buscar. Temos Dark Kray Ultra Prisma, meu amigo. Olha que carta linda, que carta maravilhosa, cara. Meu Deus do céu. O booster, o Triple Pack do Eevee, do Vulpix, veio melhor. Será que eu vou acertar até o final do vídeo? Vulpix, Eevee. Cara, muito, muito linda essa carta. Essa daqui é a nova nomenclatura de cartas, tá? Ultra Prisma. É uma carta onde ela é muito forte, porém você só pode colocar... Uma carta Ultra Prisma no seu baralho. Então, é. Se você já tem um Dark Kray Ultra Prisma, você só pode ter um. Você não pode ter quatro, como a regra normal. E quando ele é nocauteado, ao invés de ir pra pilha de descarte, ele vai pra Lost Zone. Ele é praticamente removido de jogo. Você não consegue ter acesso a ele de novo. Mas que carta lindíssima. Tô muito feliz de ter aberto esse Dark Kray aqui. Obrigado, Copag. Vamos lá, vamos pro último booster. Ainda pode ser que venha alguma coisa aqui. Vamos lá. Pra Simian. Temos Diglett de Alola. Gible. Um Primplup. Um Rampardus. Que é muito bom também, viu? Um Rampardus holográfico aí. Com uma energia, ele causa 60 mais 60 se o Pokémon for evoluído. Ou por três energias, ele vira assim. Se você é básico, é nocauteou. Não tem conversa. Simplesmente você está nocauteado. Muito louco esse Rampardus. E o último códigozinho aí pra vocês. Bom, basicamente foi isso. As duas cartas aí holográficas e eu saí aqui com o lucrozinho do Dark Kray Ultra Prisma, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam pra comprar esses produtos. O primeiro link na descrição do vídeo vai te direcionar pra loja virtual oficial da Copag. Gente, muitíssimo obrigado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Obrigado, Copag. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e comentar se ficou alguma dúvida, beleza? Browfish dos Brothers pra encerrar. Até a próxima. Tamo junto. Valeu demais. Woo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho